Bom pessoal, hoje nós temos mais uma empresa que postou aí no seu Twitter uma notícia sobre jogos online, sobre anti-cheats aí. E eu vou estar mostrando isso hoje. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Ontem, dia 24, o Battle Air confirma o suporte para o Steam Deck via Proto. Como o Ace Antsheet anunciou isso e a Battle Air também postou no seu Twitter. Você pode estar vendo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porém, ela também vai deixar essa opção como opcional. Então, os desenvolvedores vão ter que optar se eles querem ativar esse suporte para Linux, é para Linux e MacOS também, né? Então, isso vai depender dos desenvolvedores. Na matéria, ele fala que o Battle Air forneceu suporte nativo para Linux e Mac por um longo período de tempo. Podemos anunciar também o suporte para o próximo Steam Deck Proton. Então, ele fala aqui também que isso será feito de forma opcional. Então, mais uma vez aí, isso vai depender dos desenvolvedores de cada jogo aí. Por exemplo, o Battle Air, para quem não sabe, ele funciona aqui na matéria, ele está falando. Ele é do Conan Exile, do Deyzee. Muita gente, né? Gosta de jogar o Deyzee. O PUBG, o Destiny também trocou o seu anti-cheat, né? E foi para o Battle Air recentemente aí, até alguns meses atrás ele fez isso, entre outros jogos aí. Então, é mais um sistema de anti-cheat aí que os desenvolvedores vão ter a opção de habilitar ou não. Então, essa é mais uma notícia. É bem animadora, né? Porque eu acho que com a chegada do Steam Deck aí, muitos desenvolvedores vão querer estar vendo o seu jogo rodado no Steam Deck. Porque, pelo que eu li, o Steam Deck já até acabou. Foi vendido já vários lotes aí. Vamos aguardar e estar vendo, né? As pessoas estão pondo nos comentários também se tal jogo já está rodando, tal jogo já está rodando. Isso não vai acontecer assim de forma natural, da noite para o dia. Porque os desenvolvedores, eles vão ter um pouco de trabalho. O Battle Air, ele não dá muito aqui como é que tem que fazer. Isso aí já é um caso para desenvolvedor. O Ace Anti-Cheat, ele fala que é com cliques. Apenas cliques, os desenvolvedores vão poder ativar. Mas, eu creio que você vai começar a ver jogos ativando esse sistema depois da chegada do Steam Deck, tá? Porque o foco maior do negócio aqui é o Steam Deck. E aí, nós que jogamos no Linux via desktop, vamos estar nos beneficiando. Mas, esse movimento todo aqui é mais em cima do Steam Deck. Assim, esta é a minha opinião e é o que eu vejo. Porque esse movimento só começou a se formar, a surgir por causa do Steam Deck, né? A Steam começou a mexer os pauzinhos dela, vamos colocar assim, por causa do Steam Deck. Então, eu creio que a gente vai ter que esperar o Steam Deck para a gente poder estar vendo essas mudanças acontecer. Se eu não me engano, o Steam Deck vai ser lançado em dezembro, né? Eu já baixei alguns jogos, tá? Não vou confessar, eu já baixei alguns jogos, deixei eles instalados ali. E, na medida que eu for vendo se algum desenvolvedor ativou, eu vou trazer no canal, ok? Então, não esqueça de ativar o sininho aí e deixar as notificações abertas, tá? Essa notícia aqui do Batrayer, ela postou no Twitch oficial dela. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Você pode ver os comentários aí, muita gente comentando. Tem alguns comentários, eu acho que é interessante ler, porque faz algum sentido. E uma outra notícia é que saiu o primeiro candidato de lançamento do Proton 6.3.7. Está com mais jogos funcionando. Ele fala aqui, eu também vou deixar o link na descrição, E ele dá uma lista aqui de jogos que agora eles podem ser jogados, Como o Lifestream, Lifestream, Getru, E-Color, Mas tem um jeito de fazer isso funcionar, tem vídeo no canal, na Steam também, tá? O Quake Champions, o Divinity, o E-Futebol Pass 2021. Vamos ver se ele arrumou aquele erro de tela cheia, enfim. Esse jogo eu tenho, tenho ele, se eu não me engano. Se vocês quiserem, eu posso baixar e estar testando. O WRC 8910 não funcionava, agora ele está funcionando. E aí ele fala aqui que mudou, tem um fixo para o Logitech G920. Eu acho que isso é um controle, né? É um volante da Logitech, se eu não me engano. Ele fala aqui sobre o The Sims, fixou o The Sims Launch, os crashes, né? Do The Sims. E ele fala aqui que fixou também o Display Settings do Resident Evil Village. Ele também foi melhorado as janelas, né? Eu acho que o modo tela cheia ou o modo janela, mais ou menos isso, Do Forza Horizon 4. Foi atualizado por DXVK 1.9.2. E o VKD3D, para os trabalhos de desenvolvimento mais recente, tá? Eu vou deixar essas duas, essas três notícias aqui na descrição do vídeo. Então, esse já ainda está, né? É um candidato de lançamento. Então, eu creio que ele já deve estar dando para você usar ele como beta, ok? Então, essas foram algumas notícias aí, bem rápidas aí, Para você poder se manter informado no mundo Linux. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, Ative o sininho para você receber as notificações, E não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.